Bom dia, delegado Márcio. Bom dia. Hoje tivemos uma operação? Na verdade, é um cumprimento de alguns mandatos de busca e apreensão, de uma investigação que nós estamos fazendo aqui na delegacia de polícia, sobre denúncias de que pessoas da Vila Jardim estariam efetuando disparos de arma de fogo naquela comunidade e que esses disparos de arma de fogo teriam vinculação ao tráfico de drogas que ocorrem naquela comunidade. Nessa investigação de hoje, na Vila Jardim, onde foi feita a investigação da denúncia a respeito das armas de fogo, um resultado positivo, delegado Márcio? Infelizmente não aprendemos nenhuma arma de fogo, aprendemos somente um pouco de droga e trouxemos alguns indivíduos aqui para a delegacia de polícia para prestar esclarecimento sobre esses espaços, sobre esses espaços de arma de fogo que teriam ocorrido na Vila Jardim. Nosso objetivo principal é manter a segurança daquela comunidade que estava um pouco com medo ainda dos fatos que vinham ocorrendo. Delegado Márcio, em relação ao tamanho da cidade, o que o senhor me diz a respeito do tráfico de drogas e armas ilícitas que circulam na nossa cidade? Olha, não é nosso objetivo aumentar a população, mas nós vemos aqui em Sarandí que existe um tráfico forte, até porque ele engloba pequenos municípios aqui da nossa região. E com relação a armas de fogo, também nós temos um número bastante elevado de armas de fogo circulando, armas de fogo ilícitas circulando aí pela nossa comunidade. Fato esse notório, tanto é que neste final de semana, somente neste final de semana, foram prendidas duas armas de fogo aí pela polícia. Nós notamos que essas armas estavam desmuniciadas. Seria devido à repreensão da polícia, alguma coisa que está acontecendo, delegado? Com certeza, né? A pessoa que é flagrada com uma arma, ela tenta se desvencilhar dessa arma de todos os modos possíveis para não ser preso pela polícia, né? E ao ser desvencilhada a arma, ela pode tanto retirar os cartuchos, como também esses cartuchos podem acabar caindo, né? Numa possível abertura da arma, né? Dessa arma. Então, o fato de ela estar ou não municiada não exime a pessoa do crime. Delegado, nós estamos nos aproximando do período de Natal. A gente sabe que existem pequenos furtos acontecendo na cidade. O senhor gostaria de dar algum alerta à população sarandiense? Sim, que as pessoas tomem a maior precaução possível nessa época do ano, né? Que é uma época onde o agito das pessoas é maior, né? A correria é maior. Então, que tranquem bem as suas casas, né? Que procurem alertar vizinhos, caso forem viajar, alertar os vizinhos aí para que tomem conta das casas, né? Fechem carros, tranquem carros, procurem ter os cuidados necessários desse ano de ano. Também um alerta grande aí é a questão dos golpes, né? Acaba chegando aí no final do ano, muitas pessoas são levadas aí por ofertas fáceis, né? Então, a gente cuidado bastante aí com essa elevação dos golpes dos estelionatários que se aproveitam dessa época do ano para aumentar a sua prática. Delegado Márcio, muito obrigado. O Norte RS agradece e deseja sempre sucesso nas suas operações. Rogério Machado, Norte RS. Palavras finais, delegado? É só agradecer ao Norte RS que sempre está nos apoiando aí nas suas coberturas. Ok, obrigado. Bom dia. Tchau, tchau.